Olá, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Aqui você fica bem informado sobre os principais julgamentos da corte. Eu sou Kátia Gomes e vamos aos destaques desta edição. Entre as notícias de hoje, você vai ver decisão da Justiça Federal que manteve privatização da Vale deve ser aplicada a todas as ações semelhantes. A operadora de TV por assinatura não pode impor ao consumidor responsabilidade total pelos equipamentos. E além disso, há no lado o julgamento que absolveu policiais acusados de tortura em Minas Gerais. O STJ Notícias começa agora. E a gente começa esta edição destacando uma decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, que suspendeu o liminar que autorizava condenado por improbidade a disputar prefeitura no Maranhão. Confira a reportagem de Jéssica Castro. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, atendeu o pedido do Ministério Público do Maranhão para suspender uma liminar que permitia a candidatura de Benedito Francisco Silveira Figueiredo à prefeitura de Codó, no Maranhão. O político conhecido como Biné Figueiredo, que também teve os direitos políticos suspensos ao ser condenado por improbidade administrativa, conseguiu uma liminar que suspendia os efeitos dessa condenação e viabilizava a candidatura dele. Biné Figueiredo recorreu ao judiciário para tentar anular a condenação por improbidade, que transitou em julgado em fevereiro de 2018. Após o juízo de primeiro grau extinguir o processo sem análise do mérito, o Tribunal de Justiça do Maranhão concedeu liminar para assustar os efeitos da condenação até o julgamento final do recurso de apelação que contesta a validade da decisão. O Ministério Público alegou, em pedido de suspensão de liminar dirigido ao STJ, que há grave risco de lesão à ordem pública. Para o MP, a decisão poderia permitir que um candidato inelegível que se filiou a um partido com os direitos políticos suspensos participasse do processo eleitoral e até recebesse recursos públicos para a campanha, o que colocaria em risco os interesses tutelados pela Constituição Federal e a normalidade das eleições. O ministro Herman Benjamin destacou que a liminar interfere na lisura e no resultado eleitoral. Para o ministro, permitir que um cidadão inelegível obtenha o registro da candidatura, podendo ser eleito para o comando do Poder Executivo, com o risco de vir a ter o mandato cassado futuramente, é uma situação extremamente grave, capaz de transtornar a normalidade da vida política e administrativa do município. Na primeira sessão, os ministros estabeleceram que uma decisão da Justiça Federal, que negou o pedido para anular a privatização da antiga mineradora Vale do Rio Doce, hoje Vale S.A., deve ser aplicada a todas as ações judiciais semelhantes em tramitação. A empresa Vale do Rio Doce, que atua no ramo da mineração, foi privatizada em 1997. A privatização é o processo de venda de uma empresa ou instituição pública para o setor privado. Isso acontece, por exemplo, quando há necessidade de levantar recursos ou ainda quando o governante conclui que a manutenção daquela estrutura não é mais rentável ou necessária para o Estado. Durante os 27 anos de privatização, muitas ações judiciais tentaram reverter a venda da empresa Vale. Os questionamentos chegaram ao STJ, e um deles foi julgado pela primeira sessão sob a sistemática do incidente de assunção de competência, IAC-7. A tese firmada foi a seguinte. Diante da conexão existente entre as ações populares que possuem como objeto litigioso a privatização da companhia Vale do Rio Doce, ainda que sob os mais diversos pretextos, A superveniência de sentença transitada em julgado em uma delas possui eficácia de coisa julgada oponível, erga homines. Nos termos do artigo 18 da Lei nº 4.717, de 1965, motivo pelo qual a parte dispositiva deve recair sobre todas as ações populares que possuem o mesmo objeto. O relator do IAC-7, ministro Mauro Campibel Marques, lembrou que, ainda em 1997, a primeira sessão julgou um conflito de competência e determinou a centralização das primeiras 27 ações populares na Justiça Federal do Pará, sob o fundamento de que havia conexão entre todas elas. Porém, mesmo com essa determinação, o TRF-1 chegou a dar soluções diferentes a processos iguais. O relator ressaltou que não se pode admitir que ações populares sobre o mesmo objeto litigioso tenham soluções diferentes, inconciliáveis entre si, especialmente quando já existe causa decidida e transitada em julgado. Você acabou de ver que essa decisão do STJ alcança todas as ações populares contrárias à privatização da antiga Vale do Rio Doce. E para a gente entender melhor o que é uma ação popular, vamos conferir agora a explicação do advogado e professor de Direito Constitucional, Mário Amaral Neto. A ação popular é um instituto que possibilita ao cidadão o exercício da democracia direta, podendo ser proposta para combater e anular atos que são lesivos ao patrimônio público ou entidades que o Estado faça parte. Há atos ali que sejam lesivos à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Há previsão expressa no que diz respeito ao instituto da ação popular na Constituição, no seu artigo 5º, em CIO 73, como também na Lei 4.7.17.65, que regula a ação popular. No que diz respeito à legitimidade ativa, qualquer cidadão, ou seja, aquele que está no gozo de seus direitos políticos, poderá apresentar e propor a ação popular e deverá comprovar tal fato na distribuição da referida ação. Revista é condenada por nota sobre a vida privada da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Veja o que decidiu a quarta turma. Os ministros da quarta turma concluíram que a publicação de uma nota pela revista Isto É, sobre a vida íntima de Michele Bolsonaro, configurou abuso na liberdade de informar e causou danos morais indenizáveis à ex-primeira-dama. A decisão determinou o pagamento de multa no valor de R$ 30 mil à Editora 3, responsável pela revista, e de R$ 10 mil ao jornalista autor do texto. Publicada em 2020, a nota sugeria certo desconforto no casamento de Michele com o então presidente Jair Bolsonaro e insinuavam a suposta infidelidade por parte dela. O relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que o texto divulgou informações pessoais pejorativas, sem clara relevância pública, o que violou a honra, a intimidade e a imagem pública da então primeira-dama. O ministro também ponderou que pessoas públicas, como políticos e celebridades, podem ter uma expectativa reduzida de privacidade, mas isso não autoriza a desconsideração total do seu direito à intimidade. De janeiro a dezembro de 2023, das 377 decisões do Superior Tribunal de Justiça que revogaram a prisão provisória ou absolveram réus devido a falhas no seu reconhecimento como autores de crimes, houve 281 julgados, ou seja, mais de 70% do total, que tiveram como fundamento a existência de erros na identificação por meio de fotografias. Os dados foram levantados pelo gabinete do ministro Rogério Schetti Cruz e tiveram por base as decisões monocráticas e colegiadas proferidas no âmbito das turmas de direito penal. Em mais um caso analisado pela sexta turma do STJ, foi absolvido um homem preso, depois de ter sido reconhecido por foto publicado em rede social de outro suspeito. Mais detalhes na reportagem. O Código de Processo Penal traz no artigo 226 como o reconhecimento de pessoa deve ser realizado para que seja válido e esteja dentro dos limites legais. O objetivo é que não aconteça a identificação equivocada. Mas a advogada Isabela Lima explica que, mesmo assim, pode ocorrer o fenômeno dos erros honestos. Os erros honestos são erros compreensíveis, são erros não propositais, no sentido de que a vítima pode criar falsas memórias acerca do que ocorreu. Então, sim, no relato da vítima podem ter pontos controversos em relação ao que de fato aconteceu, principalmente pelo decurso do tempo. Um caso de reconhecimento equivocado chegou ao STJ. Conforme o processo, a vítima foi assaltada por dois homens em uma moto e acionou imediatamente a polícia. O piloto foi capturado, mas a pessoa na garupa fugiu. Por conta própria, a vítima vasculhou a rede social do homem preso. Ao ver fotos dos amigos, achou que um deles seria o suposto comparsa. As imagens foram levadas à polícia e foi feito um reconhecimento formal tanto na delegacia quanto em âmbito judicial. O suspeito foi preso e a defesa apresentou habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça. O relator no STJ foi o ministro Rogério Schett Cruz. Ele explicou que a identificação teve por base apenas a memória visual da vítima, vista no dia do crime por poucos segundos e sob grande tensão emocional. Ainda segundo o ministro, a defesa apresentou documentos comprovando que o homem tinha fraturado a perna um mês antes do crime e que uma testemunha diz ter visto o réu com bota ortopédica na véspera do assalto, o que contrasta com a narrativa da vítima de que o criminoso teria descido da moto para anunciar o assalto e depois escapado da polícia ao fugir correndo. E a sexta turma também anulou o julgamento que resultou na absolvição de policiais militares acusados de tortura em Minas Gerais. De acordo com o processo, o Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra os policiais pelo crime de tortura porque teriam forçado um homem mediante violência e grave ameaça a confessar participação em um latrocínio. Após serem condenados em primeira instância, os policiais recorreram ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais alegando que o direito a ampla defesa foi violado. O TJ acolheu recursos sob o fundamento de que o juiz, o singular, não teria analisado a tese defensiva e absolveu os acusados por insuficiência probatória. No STJ, o Ministério Público argumentou, entre outras coisas, que o Tribunal Estadual deixou de considerar provas importantes, como a perícia no local onde teria ocorrido a tortura. O relator do caso, o ministro Sebastião Rei Júnior, verificou que, de fato, a perícia dos cartuchos deflagrados encontrados no local e o depoimento do policial não foram mencionados na decisão que absolveu os réus. O ministro entendeu que a reforma da sentença desacompanhada de menção e cotejo desses elementos probatórios consubstancia clara omissão. Com isso, o colegiado determinou a realização de novo julgamento para que a corte de origem considere provas que não foram analisadas na decisão anterior. Indulto natalino só pode ser concedido para condenados até a publicação do decreto anual. Foi o que decidiu a sexta turma. Em decisão unânime, os ministros do colegiado estabeleceram que o indulto natalino concedido todo ano por decreto do presidente da república somente pode beneficiar pessoas que foram condenadas até a publicação do ato normativo. Para a sexta turma, o indulto deve ser interpretado de forma restritiva, não sendo possível ao poder judiciário exigir condições não previstas no decreto nem ampliar indevidamente o seu alcance, sob risco de usurpar a competência constitucional do presidente da república. O entendimento foi firmado pela turma ao julgar habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não admitiu a incidência do indulto previsto no decreto de 2022 em favor de um preso. A defesa alegou que o disposto no artigo 5º do decreto não limitava temporalmente a incidência do benefício, como fizeram, por exemplo, outros artigos da mesma norma. O relator, ministro Sebastião Reis Jr., ressaltou que o indulto é concedido às pessoas condenadas, ou seja, aquelas que já se submeteram à jurisdição, não podendo haver menção para casos futuros. Os demais ministros da sexta turma seguiram o entendimento do relator e, assim, negaram o pedido de habeas corpus. E agora, a gente recebe no estúdio a repórter Samanta Pessanha, que vai trazer mais julgamentos que foram destaque no Superior Tribunal de Justiça. Seja bem-vinda, Samanta. Imagina, o prazer é todo meu de estar aqui. Vamos lá, então. Começando com a determinação da terceira sessão para que a Justiça Federal investigue o assassinato de um líder rural em região de conflitos agrários no Amazonas em 2019. Para os ministros, ficou comprovada a incapacidade dos órgãos estaduais de investigar o caso. Samanta, e na primeira sessão, qual é o destaque? Bom, Kátia, temos um repetitivo que definiu os valores correspondentes aos descontos no salário, como as verbas de vale-transporte ou auxílio-alimentação, que integram a remuneração do trabalhador e, dessa forma, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Samanta, na quinta turma, você pode destacar também o que foi importante de julgamento? Claro, com certeza. Nesse colegiado, foi reforçado o entendimento de que o fato de um julgamento ocorrer de forma virtual, mesmo com a oposição clara da parte, não gera por si só nulidade nem cerceamento de defesa. É isso, Kátia. Samanta, muito obrigada pela sua participação aqui no STJ Notícias. espero que volte mais uma vez. Com certeza, é só me chamar, estou sempre às ordens. Muito obrigada. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a convocação temporária de juízes para auxílio aos gabinetes de direito penal. A resolução aprovada pelo Pleno do STJ permite à Corte convocar juízes federais e estaduais de primeira instância para atuarem de forma temporária e excepcional no auxílio aos gabinetes dos ministros da terceira sessão especializada em direito penal. Os juízes convocados vão atuar de forma remota ou seja não precisarão se deslocar para o STJ em Brasília e por isso não haverá prejuízo das atividades normais nos tribunais de origem. De acordo com a resolução o período de convocação será de seis meses renovável uma única vez. A medida emergencial busca dar resposta ao crescimento de processos penais no STJ. Apenas entre janeiro e julho deste ano a terceira sessão analisou mais de 44 mil pedidos de liminar contra cerca de 1.100 na primeira sessão especializada em direito público e aproximadamente 2.400 na segunda sessão especializada em direito privado. Nos últimos oito meses os gabinetes de direito penal receberam uma média de 9 mil novos processos contra aproximadamente 6 mil nos gabinetes das demais sessões. Segundo o presidente da terceira sessão ministro Ribeiro Dantas o aumento do número de processos penais que chegam ao STJ ocorreu sem que os gabinetes dos ministros diminuíssem a produtividade e se agravou especialmente após a pandemia da Covid-19. Ele ressaltou que o objetivo é garantir o julgamento dos casos em tempo razoável e evitar a prescrição de crimes. O direito penal é muito importante para a vida das pessoas porque mexe com a liberdade delas e o direito penal trabalha com prazos de prescrição muito rígidos. A sociedade brasileira não iria aceitar que nós devido a um número excessivo de processos criminais não os julgássemos a tempo e esses processos prescrevessem permitindo que pessoas culpadas de crimes muitas vezes graves ficassem isentas de qualquer punição. No Brasil quase 20 milhões de lares contam com serviços de TV por assinatura. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações a Anatel só no primeiro semestre deste ano já foram registradas mais de 37 mil reclamações de consumidores insatisfeitos com o serviço. Na reportagem especial de hoje vamos mostrar como as decisões do STJ tem garantido os direitos de quem contrata esse tipo de serviço. Ela é quase unanimidade entre os brasileiros. Em 94% dos lares no país a televisão está presente. Na casa da Jordana além da TV aberta ela também contratou a TV por assinatura mas não imaginou que um simples defeito no aparelho fornecido pela empresa poderia dar tanta dor de cabeça e uma surpresa desagradável. Ligamos várias vezes na operadora eles mandaram o técnico o técnico trocou o aparelho duas vezes após a troca de duas vezes do aparelho eles solicitaram um aparelho novo nós instalamos funcionou perfeitamente depois de chegou a próxima fatura do outro mês veio a cobrança do aparelho que nós não contávamos com isso não nos foi informado em momento nenhum na ligação com a atendente que seria cobrado por um novo aparelho porque quando você contrata o serviço eles nos informam que qualquer problema qualquer coisa eles trocam o aparelho então eu fiquei muito chateada com essa troca do aparelho cobrando esse custo que não era previsto essa advogada especialista em direito do consumidor explica que deve haver um equilíbrio entre as empresas contratadas e o consumidor as responsabilidades elas tem que ser iguais nesse caso específico o contrato principal é o consumidor é usufruído da prestação do serviço que é ver lá seu filme sua série para isso a operadora impõe que ele alugue ou que ele fique incomodado dos equipamentos é abusiva a cláusula em que coloca o consumidor em desvantagem exagerada excessiva o que é o caso no Brasil mais de 18 milhões e meio de domicílios tem acesso a serviços de TV por assinatura mas se a quantidade de consumidores é grande o número de reclamações também segundo o relatório da agência nacional de telecomunicações em 2024 houve um aumento na quantidade de registros pela central de atendimento da Anatel só no primeiro semestre foram mais de 37 mil consumidores insatisfeitos O diretor-geral do PROCON do Distrito Federal faz uma alerta aos consumidores a atenção ao contrato assinado que o consumidor se informe previamente com a operadora qual tipo de serviço que ele está contratando quais vão ser os pacotes oferecidos quais são os direitos do consumidor os deveres da operadora e que ele também exija que essa operadora esclareça para ele aquelas cláusulas que são restritivas de direito que impõe alguma limitação no direito do consumidor porque se trata de contrato de adesão e o consumidor não tem possibilidade de negociar aquelas cláusulas então só resta para o consumidor nessa hipótese analisar os contratos das diferentes operadoras e optar por aquilo que mais se encaixa ali ao perfil dele mas a terceira turma do STJ julgou uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo que questionava as cláusulas do contrato de uma empresa de TV por assinatura e internet que impõe ao consumidor a responsabilidade total pelos danos causados aos equipamentos fornecidos pelas operadoras em locação ou como dato como decodificadores de sinal modems e smart cards Ao STJ a empresa afirmou que a norma serve para que possa se resguardar contra condutas de má fé como dano intencional comércio no mercado paralelo simulação de furtos ou roubos O relator do caso na terceira turma ministro Humberto Martins destacou que nesse tipo de contrato de adesão o cliente não tem a liberdade de obter os equipamentos que são essenciais para a prestação do serviço de outro fornecedor Dessa forma o colegiado considerou abusivas as cláusulas e deu provimento ao recurso ao concluir que a operadora não pode transferir aos consumidores todo e qualquer risco relacionado aos aparelhos A regra é válida mesmo diante de caso fortuito ou de força maior Para quem já pagou por esse serviço o diretor do Procon explica o que pode ser feito Pode ser pela internet ou vir presencialmente Ele vai precisar de um documento pessoal do comprovante de residência e de todos os demais documentos que comprovam aquela relação de consumo com o operador O consumidor também tem outra opção Após o trânsito julgado da decisão o consumidor vai ao juizado especial do local onde ele reside e executa esse acordo pedindo então o ressarcimento dos valores que ele pagou para o operador devidamente atualizado Estamos encerrando esta edição do STJ Notícias mas as informações não param por aqui Você continua por dentro das atualizações do tribunal no site oficial nas redes sociais no Youtube e nas principais plataformas de áudio do STJ Te agradeço pela companhia Tchau, tchau Tchau